O Banco Central tanto alardeou os benefícios de pagamento pelo sistema batizado de PIX, que empresários estão chiando horrores ao saber que conglomerados tradicionais estão cobrando uma taxa pelo serviço. O sistema é uma inovação preciosa. Existem opções que realizam tudo estilo 0800, ou seja, custo nenhum para quem utiliza. Mas em se tratando de empresas que clamam por ações particulares, só a concorrência e o tempo vão permitir tarifa zero. Olho no olho, é bom lembrar o jeitão mineiro de analisar o mundo, o AISO. Banco é banco, banqueiro nunca vai para o jardim da infância brincar em serviço. Não está na cartilha dessa turma. De uma forma ou de outra, seja vendendo os dados, oferecendo serviços que inevitavelmente levam ao lucro, ou qualquer outra estratégia, não se iluda. A meta é enriquecer trabalhando com dinheiro. Do contrário, mudam de ramo. Simples assim.